Essa aqui agora é pra gente dançar junto Papu! Vem! Não para Dá uma reboladinha Repara Olha só pra essa menina Repara E saia do seu comum Hoje ela mata qualquer um Não para Dá uma reboladinha Repara Olha só pra essa menina Prepara E saia do seu comum Hoje ela mata qualquer um Um, dois E quando eu manda É papo Esse movimento que ela faz Quando ela chapa e vai pra trás Hoje ela mata qualquer um E quando eu manda Coisa linda! Esse movimento que ela faz Quando ela chapa e vai pra trás Hoje ela mata qualquer um E quando eu manda Quebra! Uh! Swing street Quem tá feliz Quem tá feliz Levanta a mão aí E mete dança Vai! Quebra! Não para Dá uma reboladinha Repara Olha só pra essa menina Prepara E saia do seu comum Hoje ela mata qualquer um Vai! Não para Dá uma reboladinha Prepara Olha só pra essa menina Prepara E saia do seu comum Hoje ela mata qualquer um Hoje ela mata qualquer um Um, dois Uh! Quem tá só dá um grito? Uh! Uh! Obrigado.